Eu nunca imaginei que eu fosse esse modelo Eu nunca imaginei que poderia ser Então... Vamos para São Paulo agora Iremos fazer o que agora? Brilhar, estourar no norte É comer mesmo Vamos comer para poder partir para São Paulo Estamos com as malas prontas E o dinheiro? O famoso O famoso o que? O dinheiro? O dinheiro para o que? Para o Uber Na verdade não é o Uber, é a Uber A gente já aprendeu isso Não é o Uber Eu tenho que acabar o cabelo Então vai Toma Chega Faz o vlog Para quem não sabe estamos em São Paulo Para Para participar da Casa de Criadores Vamos ficar aqui uma semana Porque vamos apreciar e aproveitar O evento inteiro de cabarado De segunda a sexta Assim o evento acontece 5 dias Durante a semana inteira De segunda a sexta E cada dia vão 4 a 5 estilistas Sensacionais Para mostrar Para causar mesmo E hoje É um dia importante Porque eu vou desfilar Pela primeira vez na minha vida Então assim Eu estou nervosa Eu estou nervosa Ai meu Deus Eu tenho que terminar esse cabelo logo Porque eu preciso ensaiar Entendeu? E agora estamos aqui com O Luis Filho Onde vai sair a minha imagem? Onde vai sair a minha imagem? Onde vai sair a minha imagem? No canal estou de crespo Então um beijo para vocês Fala que você é da Amanda, Tomás Eu sou amigo em primeiro lugar Depois eu sou o diretor dela Onde que eu olho aqui? Sou o diretor dela Nesse exato momento ela está lá se maquiando Vai de lá para acervo Estreia da Amanda nas Passarelas A nível nacional E a gente está muito feliz Por poder estar ajudando E tomando positivamente Nessa história de sucesso dela Cara vai ser demais Vai ser tudo crespo Tudo crespo Oi gente, tudo bom? Tudo bom? Vem aqui, Lu Aparece O Lu tem que aparecer Vem aqui Já fiz uma mensagem Ele apareceu já Ai, apareceu Que fofinha E ai, como que está o coração? Estou ansiosa Meu Deus Ai, muita emoção Sério E o melhor que A galera está assistindo isso Isso aqui tudo já foi Já despilou Vocês já viram As fotos Já viram tudo Já sabe o que aconteceu Mas olha só como está sendo aqui no dia Várias emoções Eu estou aqui dentro Vocês tem noção que Eu estou aqui Eu estou aqui dentro Não era para eu estar aqui Claro que era É O videomaker oficial O videomaker oficial Estava lá fora Estava lá fora assim ó É Ai Ai o Luiz que está aqui atrás Olha o Luiz que está aqui atrás Ele foi lá na Na mulher e falou ó A embaixadora da Salon Line está lá dentro Precisa A Salon está patrocinando o evento E cadê o conteúdo para o canal dela? Quem vai fazer se ela está sendo maquiada? Ai nossa Tá bom Espera só um segundo Eu vou pegar a funceta pra você Tô aqui E é isso Vamos brilhar? Vamos brilhar Vamos brilhar Oi gente Eu estou aqui com os meninos da Serbo E eu vou bater um papo com eles Gostaria muito que vocês falassem um pouquinho sobre vocês Não sei Como foi fazer essa coleção? Em quem vocês se inspiraram? A gente se inspirou justamente nos insights que a gente tem de criativos Que quando a gente está para desenvolver uma coleção são muitas ramificações que a gente pega Então entre focar em uma a gente focou em todas A gente selecionou os highlights que a gente achou mais destaque e trabalhou em cima deles Sendo eles o circense, o floral e a estampa meio mística É legal que eu acho que isso representa bem a contemporaneidade hoje em dia Que é o crossover, essa mistura de informações Então a gente pensou assim, por que a gente usar um único tema numa coleção se a gente pode usar três? Eu acho que também representa bem o que a marca passa, que é essa jovialidade, essa busca pelo algo novo E tipo, toda essa mistura dessa referência é traduzida numa única coleção A gente pegou esses insights que são insights de coisas que a gente se identifica, de que a gente gosta E aplicou isso na nossa coleção da caixa de criadores A gente também desenvolveu todas as estampas, todos os bordados Toda a linha de acessórios é assinada por nós E a gente preza em estender além da roupa Porque a expressão não está só na peça de roupa Está em algum objeto que você usa, que você se identifica Então por isso que a gente propõe um pouco de acessório, algo mais além Nessa coleção a gente ainda trabalhou além de estampo e bordado A gente desenvolveu uma coleção de lenços E também usamos bastante aplicações de metais com várias tílios Que dá um efeito super despojado na roupa e super moderno Nossa gente, obrigada, está tudo muito incrível Foi um prazer pra mim Obrigado, e ela desfilou pra nós, uma honra Gratidão Obrigado, viu? Valeu Evento concluído com sucesso Gente, foi incrível Ai meu Deus, uma emoção muito boa Uma energia singular Eu não estou nem conseguindo falar direito porque eu estou muito emocionada Ai, muito bom Agora bora pra casa, pra casa não, né? Pra hotel, descansar um pouquinho, que amanhã tem mais Amanhã tem mais, mas hoje foi hoje E amanhã não tem Amanhã não tem hoje, não vai ter Não, foi incrível Meu Deus Talvez tenha alguém que chama vocês Exato Eu sou incrível, nossa Primeiro desfile da vida Tipo, sensacional Vai ficar marcado Nossa, marcou já Meu Deus Gente, que demais Ela foi incrível Vocês já viram, né? Eu falo assim, vocês tem que ver, mas vocês já viram Ai, que troca, gente Ai, é chato fazer vídeo assim Ai, que demais Muito bom Nossa, muito bom Muito bom Agora vamos descansar E amanhã Eu estou pensando Em todas as pessoas Que tornaram esse momento tão incrível Porque A energia que eu senti Foi devido a um monte de coisa Eu nunca imaginei que eu fosse esse modelo Eu nunca imaginei que poderia ser Então Desfilar hoje foi mais uma quebra Sabe Quando você prova pra você mesmo Que você não precisa se limitar Que você pode ser muito mais E ai, eu fico pensando Como que eu vim parar aqui Dependeu de mim Dependeu de outras pessoas E nesse caso Dependeu especialmente do Lu Que é uma pessoa incrível Que é uma pessoa incrível Que contagia todo mundo E que me fez acreditar em mim Ele viu coisas em mim que nem eu tava vendo E hoje eu desfilei na casa de criadores E hoje eu desfilei na casa de criadores E... Ai... É por isso que eu sou grata a ele Pela pessoa incrível que ele é Pelo amigo incrível que ele é Pelo amigo incrível que ele é Que acredita na gente E faz a gente pôr a luz que a gente tem De dentro pra fora Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto